Queridos assinantes do serviço de vídeos da MJG Consultoria, eu sou Marcelo Gonçalves e começando mais um programa nesta quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. Eu não vejo outra forma de começar sempre a minha programação aqui com vocês, um público tão seleto, tão qualificado, tão capacitado, tão interessado. Sempre a primeira menção que eu devo fazer é de gratidão pela parceria, pela confiança, pelas palavras gentis, pelo apoio. A gente insiste sempre também em dizer que no momento difícil econômico que o país vive, uma crise, pelo menos na minha vida, uma crise sem precedentes, porque ela envolve não apenas a questão econômica, financeira, que já aconteceu outras vezes, o brasileiro convive com isso há muitas décadas, mas também uma crise de identidade moral, de valores, de procedimentos, de condutas dentro de um espaço coletivo. Foi até uma das razões pelas quais nós tivemos que segmentar o conteúdo, porque não dá para você hoje, hoje no país, aliás, isso já é uma tendência até mundial, mas não dá para você desenvolver um raciocínio de opinião crítico, que fala a verdade e acaba desagradando aquelas questões pequenas que muitas pessoas dentro da sua piquinez acabam tendo muita dificuldade em compreender. É muito bom estar aqui, onde a gente tem um espaço... É o nosso mundo à parte, onde já há um grupo maravilhoso e pessoas vêm chegando, entendendo a proposta e conforme a sua própria disponibilidade orçamentária, porque, como eu dizia, a gente sabe que o momento financeiro não é fácil. Para nenhum de nós é fácil. E esse consultor observa isso no dia a dia. E, de certa maneira, todos nós somos afetados em maior ou menor escala. Todos nós somos afetados por isso. Então, é muito bom a gente poder trabalhar da maneira intensa, como temos feito nas últimas semanas, junto à nossa clientela, abordando, participando de muita coisa, não tendo até muito tempo para fazer conteúdos aqui, porque vocês sabem da minha demanda em fazer sempre o melhor trabalho possível. Mas, ao mesmo tempo em que dá essa satisfação enorme, gigantesca, de estar aqui com vocês, existe um sentimento amargo, um sentimento ruim de frustração, de decepção, com alguns rumos que acontecem no nosso mercado. Quando a gente olha do lado e vê que, no Brasil, nós temos um produto de péssima qualidade, sendo oferecido quase sempre. Mesmo os produtos bons que vêm para cá, quase sempre sofrem algum tipo de depenamento, comparados com os seus equivalentes do mundo civilizado. Só para a gente recordar, eu chamo de mundo civilizado, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, países onde os cidadãos são orientados, são educados desde pequenos, a saber fazer, dar o valor ao seu dinheiro, ao seu trabalho. E as empresas, sabendo disso, quando vão se estabelecer nesses lugares, elas sabem que elas precisam atender a padrões de qualidade e de exigência muito elevados. Infelizmente, aqui onde nós estamos, o buraco é mais embaixo, e por esse mais embaixo, entenda-se menor qualidade, menor cuidado, menor preocupação, porque as coisas vão acabar funcionando de qualquer jeito. E nesse embolamento, como eu digo, é que a nossa sociedade, como um todo, e o mercado de automóveis é uma amostra claríssima disso, o mercado de carros mostra para a sociedade brasileira o que o Brasil é, e essa imagem não é uma imagem saudável, não é aquilo que nós gostaríamos de poder mostrar aqui. Eu queria poder mostrar aqui algo muito diferente do que o que está estampando a sua tela aí, enquanto eu fazia esse pequeno editorial, barra agradecimento a todos vocês. Na data de ontem, dia 12 de junho, foi divulgado o resultado do teste de impacto do Renault Sandero e, por tabela, por consequência, do Logan, que é o sedã do Sandero, com duplo airbag, afinal de contas, essa é uma imposição legal no Brasil, legal no sentido de lei, não no sentido de ser bacana, porque, como eu digo sempre, um duplo airbag, um ABS, não representam em si grande coisa. E a prova está aí, né? Sandero, uma estrela para adulto, três estrelas para criança. A gente vai analisar o vídeo do impacto do Sandero. Vocês vão ver que, principalmente no aspecto lateral, aliás, enquanto eu vou falando, vamos rodando aí o vídeo, né? No teste frontal, embora a pontuação relativamente no frontal tenha sido até pior do que o lateral, o que a gente observa no impacto nas portas é notadamente o resultado de um produto de baixa qualidade, onde não se preocupou nem um pouco com a segurança de um consumidor que paga caro por esses carros. Eu insisto em lembrar. A Renault foi elogiada por mim, no ano passado, dentro das relatividades do mercado nacional, quando lançou a Captur, quatro estrelas, não era um resultado excepcional, mas era um resultado razoável. E quando lançou o Kwid, três estrelas, em diferença do Kwid indiano, que levou zero estrela e foi testado mais de uma vez. Nós elogiamos, consideramos que relativamente era um produto que não estava sendo vendido tão ruim. Olha só o impacto lateral o estrago gigantesco devido ao carro não ter uma qualidade construtiva, uma robustez para poder absorver isso daí sem transferir para os ocupantes uma parcela expressiva desse impacto e que acabaria causando, olha só, hein, acabaria causando severos danos a esses ocupantes. Eu chamo a atenção nas imagens aí que foram mostradas o quanto adentra o habitáculo, né? Nesse impacto lateral, você observa o quanto o habitáculo é invadido. Olha só, a porta ali, o que acontece, é algo digno de nota. Então a Renault, que foi dentro da relatividade elogiada por nós nos resultados que mostrou no ano passado, nesse ano tem aí uma amostra decepcionante. Aí você tem a legenda, né? Onde o verde são as áreas do corpo dos bonecos aí, dos dummies, que receberam uma proteção adequada. Na cor amarela é onde a proteção é adequada. E daí pra frente, quer dizer, laranja, marrom e vermelho, onde o ocupante teria vários problemas caso passasse por um impacto nessas condições. Aí você tem os comentários, impacto frontal, a cabeça e o pescoço do motorista conseguiram boa proteção, proteção do pescoço do acompanhante foi boa e da cabeça adequada. Daí pra frente, a coisa complica. O peito do motorista mostrou proteção pobre, do passageiro marginal. Os joelhos do motorista e do acompanhante receberam proteção apenas marginal, pois apresentam risco de impactar contra estruturas perigosas na zona por trás do painel. As tíbias do motorista e do acompanhante ganharam boa proteção. As áreas dos pés estável, exibindo deformação insignificante, sendo a proteção dos pés adequada. A estrutura do habitáculo, como a gente mostrou, foi considerada instável, eu diria muito instável. Impacto lateral. O veículo proporcionou boa proteção à cabeça e à pelve, proteção adequada ao abdômen, pobre e pobre ao peito. O carro conta com sistema de lembrete de centro de segurança apenas para o motorista, contudo, não conseguiu cumprir com as exigências do latim NK. Tudo anteriormente explicado corresponde ao resultado de uma estrela quanto à proteção do ocupante adulto. Esse é o resultado do Sandero brasileiro. para a gente recordar, e isso talvez possa significar até um aumento das vendas do Sandero, recapitulando, do ano passado para cá, os testes de impacto feitos pelo latim NK. Onix, zero estrela em maio, refeito agora em janeiro, com três estrelas para o adulto e três estrelas infantil. Os outros dois modelos aqui não são vendidos no Brasil. A Fiat, uma estrela para adulto, duas estrelas para criança. Aliás, bizarro que é dizer isso, em termos de pontuação, você vê que o Mobi teve melhor nota do que o Sandero. a Toro, quatro estrelas adulto, quatro estrelas infantil. O fora de cá, nota zero para adulto, três estrelas para criança. O cá, terceiro mais vendido com perspectiva, agora que vem com câmbio automático de assumir a vice-liderança, não sofreu qualquer impacto com essa nota zero. Os dois modelos da Kia avaliados não são vendidos atualmente no Brasil, são cogitados já há muito tempo, mas como os senhores podem perceber, ainda bem, menos lixo em território nacional, que você vê que as notas falam por si. O Eclipse Cross, que foi avaliado, ainda não faz parte do portfólio da Mitsubishi. É um dos raros casos onde a proteção infantil teve uma pontuação menor do que a pontuação adulto. Na pontuação adulto, cinco estrelas. Nissan Kicks, 4 e 4. Esse é vendido no Brasil. Nissan Murano não é vendido por aqui. O Sandero, que nós estamos comentando. O Kwid, 3 e 3. A Captur, 4 e 3. Então, a gente elogiava nesses outros modelos. Parecia que a Renault havia entendido que, sendo uma empresa que, apesar da sua origem francesa, ambiciona postos mais elevados no mercado, que a Renault tivesse entendido isso daí, mas o resultado do Sandero e Logan é absolutamente frustrante. O Seat não é vendido por aqui, o Corolla com 7 airbags, 5 estrelas, tanto para adulto quanto para criança. Os 3 modelos Volkswagen avaliados, Polo com 4 airbags, Virtus também com 4 airbags e o Golf 7 com 7 airbags, todos eles recebendo 5 estrelas para adulto e 5 estrelas para criança. Aí é onde eu vou complementar esse raciocínio, dizendo para vocês que no mundo civilizado, aquela chatice que eu sou obrigado sempre a repetir aqui. Em 2013, o pessoal do Euro NCAP avaliou o Dacia Sandero, porque, para quem não sabe, Sandero, Logan, Companhia Limitada são produtos vendidos no Brasil com a logo da Renault, mas que, efetivamente, são da concepção Dacia. É a subsidiária romena do grupo Renault, da Aliança Global Renault-Nissan e os produtos Dacia são entendidos dentro do mercado europeu como uma segunda linha mesmo para os mercados da Europa não tão desenvolvidas, ou seja, produtos que, para o padrão europeu, estão abaixo. E perceba que o protocolo do Euro NCAP, que é mais rigoroso, que pode, inclusive, ser mais rigoroso do que o do Latim NCAP, ele pondera itens que, por aqui, nós não temos na avaliação. O Euro NCAP tem aí um percentual para a proteção do adulto, para a proteção da criança, para a questão do pedestre e os equipamentos de assistência e segurança. Essa avaliação, quando os carros são submetidos ao crash test na Europa, envolvendo aí o impacto ao pedestre, existe há praticamente duas décadas. E coisa que, inclusive, não é avaliada por aqui. E olha que nós estamos numa região onde o índice de acidentes com feridos e com mortos é dos maiores do mundo, é uma coisa colossal o que existe de acidente de trânsito no Brasil. e não existe essa ponderação. A proteção para adulto lá na Europa foi de 80% e 79% para criança. Então, você vê aí que o adulto recebeu 28,8%, coisa que por aqui, vamos voltar aqui, lá 28,8%, aqui 18,01%. A proteção infantil que aqui foi 28,97%, lá foi 39,2%. Então, veja só, proteções, índices muito superiores, mesmo você considerando a exigência do mercado europeu, que é muito maior do que a nossa. Outra coisa, você tem aqui a validade, a validação, a atualização da validação do índice obtido pelo carro na Europa, aí você vai observar, ah, mas isso não estaria desatualizado? Ó, maio de 2018 foi feita a revisão aí anual, mantendo as quatro estrelas para o Dacia Sandero. Então, meus amigos, infelizmente, essa é a nossa vida. Nós temos aqui no Brasil uma qualidade absolutamente decepcionante, então, mesmo produto que é vendido na Europa, em outros mercados, quando ele vem para cá, inclusive os produtos um pouco melhores, ele acaba passando por algum tipo de depenamento, algum tipo de retirada de itens importantes, de estrutura, a segurança. Aliás, a propósito, vamos localizar aqui, isso é algo muito simples de nós entendermos assistindo ao vídeo do Dacia Sandero, que o que vai acontecer? Você observa aí o teste, o teste frontal, você vê que o para-brisa do Sandero europeu, ele até se deforma mais ali na quina do que o brasileiro. Observe aí. Mas a estrutura do habitáculo, e principalmente nós vamos observar isso no impacto lateral, e lá eles fazem o impacto contra o poste, coisa que por aqui ninguém faz, olha a diferença, então, vamos parar nessa imagem aqui, e vamos voltar para o teste do Sandero entre aspas aí, nosso, para que vocês entendam claramente a diferença. olha o quanto as portas vão movimentar, elas se abrem, elas ficam totalmente empenadas, invadem, e não existem os sidebags, coisa que lá na Europa existe, então volta para o europeu, onde você vai ver, começa aqui, o impacto lateral, então olha só, olha o sidebag agindo, e observe que a estrutura do habitáculo, a estrutura das portas, tem uma movimentação muito menor, um nível de danos muito, muito, muito menor do que o nosso, o que que isso significa? De uma maneira muito simples, o produto europeu é mais seguro, o produto europeu é feito com materiais de melhor qualidade, o produto europeu ele entrega segurança para os seus ocupantes, de uma forma que nós aqui não temos esse produto, então não é simplesmente discutir o aspecto estético, o nível de acabamento, aquilo que se consegue ver, motores mais eficientes lá do que aqui, e olha que eles não precisam de muita coisa, porque a Europa geograficamente é um continente pequeno, você consegue percorrer a Europa inteira andando muito menos do que anda aqui no Brasil, e o que nós temos é um produto aqui mais caro, um produto que às vezes é revestido de uma falsa ideia de status, e que lá fora nós observamos que os caras ligam muito menos para carro do que a gente e recebem um produto muito melhor. Uma outra coisa que chamou atenção, abrindo um parênteses, já que nós estamos em plena maratona Yaris desde o lançamento desse carro e como nós conversamos aqui, a nossa expectativa, apesar de que a Toyota nunca se notabilizou por empolgar nos seus lançamentos, pelas suas fichas técnicas, pelo recheio dos seus carros, mas com certeza o Yaris ele deixa a desejar em alguns pontos, inclusive nisso, né, poderia a Toyota ter fornecido o modelo para o teste de impacto, iniciar as vendas já com o teste de impacto a cinco estrelas, ainda que as cinco estrelas por aqui também devam ser relativizadas, porque muitas vezes são oferecidos os produtos topo de linha por parte das montadoras e esses produtos topo de linha contém equipamentos de segurança que outras versões de um mesmo modelo não disponibilizam, mas tudo bem, a Toyota poderia ter feito, não fez, e o Yaris que chegou ao Mercado Nacional na quinta-feira passada foi anunciado pela empresa, ele não traz esse tipo de teste, o que mostra, mesmo porque também, convenhamos, né, quando você analisa, que nesse ranking aqui, o que nós temos? O carro mais vendido do Brasil levou uma nota zero, depois um teste refeito, ele leva essas três estrelinhas aqui, o segundo mais vendido do Brasil, que é o HD20, não passou nesse período 2017, 2018, com o novo protocolo, não passou pelo teste, o terceiro mais vendido, qual é? Fora de cá, outra nota zero, aí você tem o Kwid, que já frequentou os primeiros lugares com três estrelas, aí você tem, da turma dos primeiros lugares, você tem o Polo, uma ótima nota, o Corolla, com uma ótima nota, aí você vai ter a Toro, com uma nota boa, quatro estrelas, você sai do top 10, você tem aí, Fiat Mobi, uma estrela, e é um carro relativamente bem vendido no Brasil, Nissan Kicks também, mas com um bom resultado aí das quatro estrelas, Sandero, que acaba de ser avaliado, é um carro que costuma frequentar o top 10, já foi inclusive top 3 em outros momentos, o Kwidzinho, então, assim, o Virtus, que tem sido presença constante no top 20, os produtos com notas excepcionalmente altas, realmente são exceções no Brasil, o normal que nós temos e também observamos com profunda tristeza e decepção que isso não afeta em nada as vendas desses carros, absolutamente em nada, e é uma pena, né, o consumidor brasileiro, sempre que é confrontado com a realidade, ele deveria dar mais valor às suas coisas, ao seu dinheiro, para não cair em situações como essa. Então, é isso, está aberto, mais uma vez, o espaço de opinião, confesso, até, os senhores percebem pelo tom da voz, é decepcionante, é muito frustrante, sob todos os pontos de vista, quer dizer, um carro desse, se fosse excepcionalmente barato, ninguém estaria sendo enganado, se esse carro tivesse a mesma qualidade construtiva do que tem lá fora, a gente poderia ficar restrito ao debate sobre preço, mas é um conjunto de coisas que torna a experiência, na maior parte dos casos, absolutamente decepcionante. E não se esqueça que os níveis de exigência para as notas do padrão europeu são muito diferentes dos padrões estabelecidos aqui na América Latina. Então, observe aí o tipo de coisa que os caras têm lá fora, que os caras analisam, olha o teste do ESC, coisa que não existe aqui, com ele habilitado, olha só. Então, é nesse ponto que a gente costuma dizer, brasileiro, mercado brasileiro precisa amadurecer de uma forma assim, gritante. Olha só, dentro do mesmo padrão, então, vamos no bonequinho aqui, esse é o bonequinho brasileiro, esse é o bonequinho europeu, o máximo a proteção marginal para o peito, aliás, é interessante, porque isso aqui ele consegue manter, aqui ele piora, proteção para a cabeça do passageiro, piora muito, as pernas você vê que é uma proteção boa ou adequada o tempo todo, só que, que é contra o poste, que você tem uma resposta ruim, mas olha só, carro contra carro, boa e adequada, adequada aqui no peito, boa no resto, olha o que que nós temos, boa aqui e aqui, adequado aqui, na principal área, uma proteção pobre, quer dizer, deixando claro, aqui deixa bem claro, de adequado para pobre, deixa bem claro tudo isso que eu disse para vocês, é isso minha gente, vamos em frente, um grande abraço em todos e até a próxima.